Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que bom que você está aqui. Esse é o episódio, continuação da conversa com o Clodoaldo Araújo. Você já me conhece, né? Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster que cada vez mais ama gravar cada episódio aqui. E que apesar de ser fonoaudióloga, em bola às vezes você ouviu. Mas hoje eu não vou falar muito não. Eu quero é ouvir a história do Clodoaldo porque está sensacional. Se você ouviu o episódio anterior, ele contou um pouco da história dele, mas agora ele vai falar da experiência dele no Aprendiz. Ele ganhou o Aprendiz 5, o sócio. Clodoaldo, por favor, fique à vontade para continuar a sua história, que eu estou aqui louca para saber. Vamos saber de bastidor. O que a maioria das pessoas não sabem, né, Mariela, é que um amigo fez a inscrição e nós fizemos a inscrição num churrasco. Estava todo mundo ali se divertindo, essa coisa toda. E eu caí na besteira de falar para ele. O que eu vou ganhar com isso, Fábio? Ele falou, você vai ganhar 2 milhões de reais. Ah, é? Então agora é assim, eu não quero ficar milionário sozinho. Amigo meu vai ganhar. Então você acabou de ganhar 500 mil reais por ter feito essa inscrição aí. Olha que besteira, velho. Olha que coisa que eu falei. Aquilo lá foi algo que, assim, foi difícil de gerir a vida toda. A vida toda não, né? Depois de ganhar o Aprendiz, pergunta para mim, quem foi a pessoa que mais torceu por você, Clodó? Normalmente é a mãe da gente, né? Que mãe que nada. Foi o Fábio Campos. Foi óbvio. Ele foi até aparecido do Norte de joelhos. Ele fez uma pena. É graças ao Fábio que eu venci. Porque o que ele orou, o que ele deve ter rezado, o que ele deve ter feito. Foi isso. Então os votos foram todos para o querido amigo Fábio. Claro, acabou o Aprendiz. Dá a hora de dar o cheque. Brincando, tudo bem. Eu não falo mais isso. Agora eu aprendi. Mas eu falava, eu ganhei na Mega Sena, eu te dou metade. E eu tenho palavra. A única coisa que eu acho que o ser humano precisa ter é a palavra. Hoje eu já não prometo aqui no fundo. Porque eu sei que eu vou conseguir. E aí eu vou ter que arcar com as consequências que eu tenho que dar. Então eu já parei de prometer coisas para cada. Prometi para um outro amigo. Eu dou um carro zero para o seno, o seu típico lá. Dei um carro. Prometi 50 mil reais. Hoje eu cansei de fazer promessa para os outros. E aí Deus me ajuda, eu consigo aquilo que eu prometi que eu quero. E eu acabo aqui, né? Só tem mais... Aí você vai ter que cumprir. Só tem mais duas coisas que eu estou devendo ainda. O que está no processo é um milhão para um. E uma Cayenne para um outro carro. Que é uma brincadeira que a gente fez. Mas o assunto é que eu não prometi que nunca mais vão fazer promessa para ninguém. Mas enfim, as coisas... O que as pessoas não sabem é isso. Que eu não fiz inscrição. Quem fez foi o Fábio Campos. Mas depois, nesse processo de seleção, tudo que eu vivi, vivi e aprendi ao longo da minha vida, foi usado, questionado, testado e aprovado antes mesmo de ter entrado lá. As pessoas acham que você caiu lá dentro do aprendiz. Eu caí meio de gaiato, entre aspas, por conta do Fábio ter feito a inscrição. Mas todos os testes foram graças, movidos pelas competências, pela experiência que eu tive ao longo da minha vida antes do aprendiz. E aí o que é legal é que assim, eu tinha quebrado antes do aprendiz. Eu tinha quase 200 funcionários antes do aprendiz. Eu tinha passado uma vida diferente, ou seja, cheio de obstáculos antes do aprendiz. Então o aprendiz acaba que foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. Mas, em contrapartida, não foi tão difícil porque eu já tinha aguentado. É um período muito forte de ações contundentes, de testes constantes. Mas eu já tinha sido testada a minha vida inteira e não era bom. A resiliência minha sempre foi muito forte. E aí começa, começamos o aprendiz. O que foi legal é que bem na apresentação, Mariela, começou, né? Quinze pessoas, Roberto ali no centro, né? Na verdade, o Zé Manos estava no centro. E papo vai, papo vem. Começou a apresentação, o cara do meu lado começou a apresentar. Mas um era de Harvard, o outro Stanford, o outro quatro mil funcionários, o outro fez o seu o quê, a Maura veio da Austrália pra participar, o outro tinha chegado de um curso na Itália. Meu Deus do céu, ele falou o quê? EEP, eu fiz EEP, Escola de Engenharia de Pedacicaba. Ninguém nunca viu falar, nem sabe o que é isso, nem sabe se existe isso. E, mineiro, o que eu vou falar? Eu vou chegar aqui e vou falar o que eu fiz na minha vida, né? Que experiência que eu tenho? Aí eu brinquei na época, né? Na época ainda podia brincar, né? Dessas coisas, assim. Era uma coisa meio diferente. Eu falei, olha, gente, na verdade eu sou de Minas, né? E brinquei, porque aprendiz, é assim, eles precisam pegar uma cena. Então, eles não iam ao ar 15 apresentações, aquela coisa... Quem conhece um pouquinho de edição sabe, né? Que vai escolhendo os pontos. Escolhe um pontinho, dali foram três, quatro do ar só. Você grava muita coisa. Na Roda da Inovação a gente grava 200 horas, vai seis horas ao ar. Então, funciona assim. E ali, eu não sabia disso, mas eles não queriam... Estavam cagando para a minha apresentação. E eu, ali sem querer, querendo, brincando, uma brincadeira tonta na hora eu fiz, né? Claro, gente, falei para as mulheres ali, para a mulherada, para o pessoal. Volto a dizer, crianças, hoje não assistam isso. Não é em consideração disso que eu falei, porque eu falei 15 anos atrás, tá? Se não, tem muita gente mimizando que vai ficar falando que é preconceito, um monte de coisa. Mas não é isso, não. Eu virei e brinquei, né? Falei, ó, menina, você pode ficar tranquilo, eu sou meio viado. Você pode trocar de roupa na minha frente e não vai ter problema nenhum. A gente começa, muito bem, claro, essas coisas vão ser assim. E a regra é, na hora que eu falei isso daí, aí o diretor já falou, corta. Já cortou, porque, tipo assim, se zerro ela, não quero nem ouvir a apresentação dele. Mariela, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque aí você tomou postura. Nenhuma menina com roupa na minha frente, nada aconteceu, não acreditaram em mim. Mas, enfim, a melhor coisa que aconteceu, ninguém sabia quem eu era. Não sabia. Esse cara, ele faz o quê? Então, assim, achavam que eu era todo um fanfarrão na história toda. Esse daí gozador, essa risada, não leva nada a sério. E aí eu não abri nada para ninguém. Jeito mineiro de ser, comendo os trem pela beirada. E aí, o que aconteceu ficou muito legal, porque eu era uma ameba qualquer dentro do programa. Aí, olha que sacada. O que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte. Naquela história, você sabe aquela historinha do tigre, do leão, sei lá, da pantera? Tinha dois compadres lá e a pantera vem correndo, o leão vem correndo atrás dele, ia correr atrás dele, o cara para e começa a colocar o tênis. O compadre, você é louco, você vai colocar o tênis, você não vai correr mais que o tigre, né? Não precisa correr mais que o tigre, precisa correr mais que você. Só que você. Acabou. Eu aprendi esta frase e vi esta frase na minha mente. E sabe o que acontece? O aprendiz se divide em grupos de duas, dois grupos. Oito contra oito. O objetivo, vencer os oito. Mas olha só, o objetivo não é vencer os outros. Os oito. Os oito que estão com você. Os oito que estão com você. Primeiro objetivo. Olha que legal, primeiro objetivo, vencer os oito. First, né? First goal. Segundo objetivo, vencer os oito. Ser o melhor dos oito. E tem um terceiro objetivo aí, estrategicamente, lembra do War? Estrategicamente, eu não preciso ser o melhor no grupo. Porque se eu for o melhor, eu vou ser vidraça. Fica quietinho. Você só tem que ser melhor que o pior. Lembra da história do tigre? Sim. Putz, desenhou a minha vida. Ali, essa foi a estratégia que do War me fez vencer. E a psicologia te faz também a análise, você sabia observar, né? Bom ouvinte, boa análise crítica. Isso eu sou bom. Isso eu posso dizer que eu sou bom até hoje. Eu hackeio pessoas. Então, o que é legal? Nesse momento, Mariana, eu consegui entender que eu não preciso ser o melhor do grupo. Eu só preciso ser melhor que o pior. Tá tudo bem. Só que, e se acontecer pra gente vencer a prova? Fica lindo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contribuir. Eu tenho que fazer com que as pessoas, o líder do meu grupo, me enxergue como o melhor que o pior. Acabou. Eu não preciso passar por cima de ninguém, pisar ninguém. Eu tenho trechos, né? Trechos do Aprendiz, que se eu mostrar, depois eu mando pra você. Porque, na última prova, as pessoas falam, com quem você quer trabalhar? E voltam seis pessoas. Cinco, acho que são quatro mais quatro. Voltam oito pessoas. As oito pessoas falam que eu quero trabalhar com o Clodoaldo, Clodoaldo, Clodoaldo. Você falou, meu, para, então não dá. Vamos gravar de novo. Aí, voltou a gravar. E aí, tem lá. Nossa, o Clodoaldo foi sensacional. O Clodoaldo é muito amigo. Ele é muito... E nem sou tudo isso, não. Só que lá, eles achavam que eu era, né? Por quê? Mas a maneira como você estava disposto a, fez com que... Mariela, outra coisa. Ser humano é ser humano. Nós temos dores. Lembra lá atrás, entender, atender, aquela coisa toda? Eu comecei a entender pessoas, entender dores. Então, nós tínhamos a Adriana, que ela tinha um problema que ela largou um filho de dois, três anos. Ela tinha saudades. Uma mãe com saudades de um filho é a pior coisa que tem. É complicado. É complicado. Cada uma pessoa tinha um ponto, um calcanhar de Aquiles. E eu identificava, através da psicologia, isso e ajudava as pessoas com todo o bom coração. Empatia. Empatia total. Me colocava no lugar delas, entendia as pessoas. Então, nesse relacionamento total, as coisas mudavam. Era algo, tipo, sensacional, porque eu fiquei amigo de todo mundo. E dizia o seguinte, não me importa ser vencedor. O importante é a gente compartilhar essa dor aqui e agora. Me dá um abraço. E era assim. E era real. E era de coração. Não era estratégia. A estratégia era ser melhor que o pior. Então, a grande sacada, Mariela, que eu aprendi, é ter que ser melhor que o pior. E era fácil. O Roberto dava uma prova. A primeira prova. Corrida dos patos. Dois grupos. Receberam 10 mil patinhos cada um. A gente tinha que vender o patinho, arrumar o patrocínio, fazer um evento, fazer essa corrida dos patinhos num lago, num rio. E quem arrecadar mais dinheiro e fazer o melhor evento, ganhava a prova. Ok. Então, nós tínhamos oito pessoas aqui e um líder. Oito pessoas lá e um líder. A gente queria ganhar a prova. Vamos lutar pra ganhar a prova. Dar as contribuições. Só que no mesmo tempo que você tá dando contribuição, você tá analisando pessoas e vendo quem era o mais arruela, quem é o pior ali naquele momento. Então, olhava aquele, o pior é aquele. Eu tenho certeza. Se a gente perder, se der pau, aquele vai rodar. E assim, o que eu posso fazer pra ser melhor? Sem ser muito notado. E aí, as coisas aconteciam. Eu fui vender patinho pro cara. O cara, hey, I don't speak English. I'm not from Brazil. Ok, no problem. You can help me in English. A minha... Ou seja, aí as coisas foram acontecendo e o pessoal olhava pra mim, né? A câmera fica te gravando o tempo todo. No grupo de oito pessoas, você tem três equipes. Três ou quatro equipes gravando pessoas ali. Então, você tá ali, só o outro que te viu. Então, você não sabe fazer um estardalhaço. Aí, pra vender, eu era animal. Eu saía correndo, vendendo, fazendo. E quietinho, né? E quietinho, sem nenhum alarme, sem nenhum problema. Bom, primeira prova. Vencemos a prova. Tudo lindo, maravilhoso. Acabou. Não preciso concorrer. Segunda prova. Vender coco. Fazer uma prova de coco. Putz, eu fiz a estratégia. Bom, enfim. Fui. Perdemos a prova. E quando você perde a prova, você vai pra sala de reunião. Vai pra sala de reunião. A sala demora, em média, duas, três horas de reunião, né? E nessas duas... Tudo isso. E a edição é feita de trás pra frente. Ou seja, se eu for demitido, lá atrás, eles começam a procurar meus defeitinhos. Os meus errinhos. Pra quê? Pra fazer uma forma em que eu sou um baita de merda. E não é bem assim o negócio, né? As coisas não são assim. Mas eles procuram todos os seus erros pra que, depois que sabem que você foi mandado embora... Justifica, né? Justificar toda a cena, toda a situação. Então, o que acontece? A gente foi, nós perdemos, fomos pra sala de reunião. E o que aconteceu? Essa teoria de ser melhor com pior. E o que acontecia? Nós estávamos em oito. Dos oito, vai pra segunda parte da sala de reunião, que são só três. O líder e mais dois. Então, o líder está em todas as salas de reunião que ele perde. Bom. E ele leva sempre dois com ele. Os dois piores, né? Sim. E o que aconteceu? Nessa minha teoria, na primeira prova do coco, o líder levou mais duas pessoas. Eu saí ileso. Não fui pra segunda parte da reunião. Ok. O que que eu quero dizer? Eu sou o aprendiz que mais venceu provas. Foram onze provas vencidas. Eu só perdi quatro provas, né? Eu ia perguntar isso quanto a zero. Então, de quinze, vocês venceram onze. Das quatro, das quatro que eu perdi, eu nunca fui pra segunda parte. Na verdade, sim. Na verdade, peraí. Nunca é mentira. Eu fui uma vez que eu fui o líder. Eu era o líder, não tinha jeito. E a vez que eu fui, foi na terceira prova, que foi a prova do exército. Foi a prova mais difícil que teve até o quinto aprendiz. E ele, o que ele fez? Não demitiu ninguém. Por que foi difícil? Porque foi muito difícil. Então, ele falou, não, não vou nem demitir. Vocês fizeram muita prova muito legal. Eu era o líder dessa prova. Então, eu fui pra segunda sala, mas ele virou e falou, não vou demitir ninguém. Vocês foram tão excelentes. Foi muito bom o resultado. Vocês sofreram, blá, blá, blá. Não vou demitir ninguém. Eu nunca fiz isso na história do aprendiz. Hoje eu não vou. Então, a única vez. E eu não ia ser demitido. Eu tinha sido líder. E já tinha outras... Eu tinha levado outras duas pessoas... Eu tinha trazido outras duas pessoas comigo. E eu já até sabia o cara que ia embora. A gente já tinha percebido. Você já tinha analisado e já sabia. Eu só quero fazer o seguinte. A gente vai fazer uma pausa, porque esse episódio vai ter só dois blocos. No próximo bloco, eu quero que você me conte, assim, qual foi o seu maior aprendizado no aprendiz. Aprendizado no aprendiz. Mas vai isso aí mesmo. E qual foi a sua última prova que fez você ganhar? Só um instantinho que a gente já volta. Clodoaldo, qual foi a última prova, aquela que você ganhou? E qual o aprendizado que você deixaria para as pessoas com relação ao que você viveu lá? Mandela, acabou o aprendiz no teatro da Record, o UOL. A UOL, não, a Folha de São Paulo, veio me entrevistar. E fez essa pergunta que você acabou de fazer. Parabéns, viu? Ah, que bom! É uma pergunta que... Qual que foi o... O que é que te conduziu à vitória, né? Qual foi o maior aprendizado que aconteceu e tal? Nesse cenário, Mandela, Eu acho que o aprendiz que mais, o que fez, me consagrou, me trouxe à vitória, foi o controle emocional. Sabe? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Habilidade em vendas. Eu sou bom vendedor. Vendo desde... Faz 40 anos que eu vendo. Eu sou engenheiro, tenho raciocínio lógico. Tem uma prova que eu... Foi louco demais essa prova. Você precisa ver, você assiste, eu aprendi cinco. Ficou muito legal. Então, eu matava toda. O raciocínio lógico era, putz, sensacional. Sou bom nisso. Bom em processos. Enfim, tudo que... Todas essas características, elas não valem nada. Isso eu pude perceber. Porque a hora que o UOL fez... A Folha fez essa pergunta pra mim. Foi sensacional. Porque naquele momento eu tava tão perturbado. Tinha acabado de vencer. Que era isso. É o controle emocional. A capacidade de respirar e se reintegrar. A gente passa problemas. A gente cai. Eu caí um monte de vezes. Você deve ter caído algumas vezes. É normal. Se a gente cai uma, duas, três, dez vezes. O importante é levantar a décima primeira vez. Levantar sempre uma vez a mais. E quando eu levanto uma vez a mais, é porque eu tive controle. É que eu tive discernimento. Porque eu consegui entender que aquilo é daquele jeito. É difícil. Não é fácil. Mas é possível. Então, essa inteligência, eu tive vontade de dar um murro no meio da cara da Adriana. Uma vez que ela pegou o telefone da minha mão e falou que eu não sabia vender. Eu tive vontade de grudar o lugo e socar ele, sabe? E pegar assim... Eu tive uns desejos mais profundos. Uns vontades mais... Sabe o que você me fez... Só um parênteses aqui. O que você me fez lembrar do filme Divertidamente? Ah, é? Sabe, você já assistiu esse filme Divertidamente? Não? Nossa, assista. São as emoções que tem dentro da cabeça. É um filme, mas que para criança não é. É um filme... E vai sair o dois agora, via esses dias. Então, quais são as emoções básicas? Medo, raiva, tristeza, alegria e nojinho. E como eles andam ali, como a alegria quer sobressair. E depois o que acontece com a inteligência emocional, quem é que sobressai. Depois você assiste, a gente conversa mais a esse respeito. Mas vamos lá. Medo, eu passei muito medo lá. Raiva, nossa senhora. Mas pensa num bicho. Pensa num bicho aí para dar raiva, fazer raiva na gente. É lá, é aprendido. Imagina. Demais. Saudades. Minha esposa ficou grávida, estava grávida. Grávida. Volto a dizer, não durante a aprendiz, mas ela estava grávida. Quando você foi para lá. E assim, foi terrível. Isso foi terrível. Passei tudo isso, né? Passei vontade de desistir. As pessoas perguntam, nossa, você é forte. Nunca pensou em desistir? O que eu mais pensei na minha vida é desistir. Lá, em um momento, na última prova, na penúltima prova, a minha maior vontade de desistir daquele negócio. Então, respondendo a primeira pergunta sua, controle emocional. Eu me lembro de uma prova no Uruguai que nós pegamos. Até tem uma palestra, depois eu te mando o link. Eu quero. O Claudio Forner fez uma palestra em cima de uma prova do aprendiz, onde ele fala da minha melhor característica, que ele diz que é a busca de informações. Por isso que eu sou um perguntador compulsivo. E o Forner já era, já estava auxiliando na época que você fez? Já, já era coordenador. Ele que me voltou para dentro. Mas você não era facilitador do Empretec, né? Não, não era. Então, esse é um outro assunto. É outro assunto. Aconteceu que na prova Maria Zélia, a gente estava lá falando e tal, eu aprendi, né? Por que o Empretec foi sensacional na minha vida? Porque eu criei um macróstico, eu criei uma situação em que tudo que eu for fazer na minha vida, eu tenho que ter primeiro objetivo, depois buscar informações, aí calcular o risco, fazer um planejamento, buscar as oportunidades, ter persistência. Você ficou com a CCS? É, eu fiz isso. Essas CCS, eu transformei num checklist da minha vida. Qualquer coisa que eu for fazer, que eu vou fazer, que eu farei na minha vida, eu faço dessa forma. Inevitavelmente, não tem como errar. Nunca dei errado quando eu apliquei tudo isso. Quando eu dei errado é porque eu não apliquei de forma correta. Depois você me manda isso, por favor, e se você me autorizar, eu vou fazer uma postagem a respeito disso. Claro. Claro que colocando que é você. Vamos fazer assim, não tem esse negócio não, colocando que sou eu, o negócio pega, vai. Não, óbvio que vou. Não, sequenta a cabeça, não só. Se você quiser, eu falo para o Forner, para você entrevistar ele. Boa, eu quero. Há anos eu não vejo o Forner, porque ele ia muito Araxá. Eu morei em Araxá há muitos anos por causa do Emílio, e o Forner ia muito lá para fazer a Empretec. Você falou. Que coincidência, né? Eu conheci o teu marido e... Coisa. ...e alguns eventos. Que legal. Que legal. Então, eu trago o Forner para você entrevistar, tá? Obrigada. Obrigada. A gente passa a contar. Walter Longo, também vou falar com ele. De repente, você... Enfim, isso é esse povo aí. Isso aí. Beleza. A gente vai manter. Aconteceu que eu estava em uma prova, Maria Azélia, e eu não era o líder. Ou eu era? Não, eu não era o líder. Eu falei, galera, pelo amor de Deus, cara, vamos entender esse negócio aqui. O Roberto pediu uma prova. O que ele quer nisso daí? A revitalização de um bairro. A gente tem que revitalizar um bairro. Então, pensa comigo. Tem duas coisas. Forma e função. Qual é o nosso objetivo? Forma. Forma. Estruturar esta forma. Mas a gente tem que fazer isso com uma função mínima desejada. Então, saca o objetivo. Pelo amor de Deus, vamos entender isso. Tá claro? Meta. Objetivo. É esse. Forma. Função. Agora, vamos lá. Vamos buscar as informações. O que a gente consegue em termos de... Isso que eu ia falar. Busca de informação do Empretec antigamente, né? O que eu posso fazer aqui? Que forma que eu posso dar? Qual é a melhor forma possível? Quais são os indicadores? Quais são os referenciais? Aonde que tem um benchmarking que a gente pode fazer o melhor? Em termos de... E aí, sim. Porra, quais são os riscos envolvidos nesse processo? O que a gente pode fazer para minimizar esse risco? Risco de tempo? Risco de dinheiro? Como é que a gente... Bom, vamos cá. Vamos fazer um plano agora. 5W2H. O que é que é em quando? Onde vai fazer isso aí? Que jeito que a gente pode fazer para ter um melhor índice de qualidade? Para ser bastante efetivo? E o Claudio olhou para mim. Pô, Daudo, tu fizeste empreite aqui? Né? Não é isso aí, Claudio? Por quê? Esse sotaque mesmo do Rio Grande do Sul. Nada. Estar falando uma linguagem de empreitec aí, eu até pensei que se quisesse, tinha feito. É, então, pô, que legal, cara. Que bom para ti aí. Eu falei, claro, verdade, Claudio. Pô, eu fiz empreitec, eu tenho um sonho, Claudio. O que é que é seu sonho? Eu adorei tanto empreitec, eu queria fazer de novo. Ah, mas não pode fazer de novo, já sabe disso, né? Falei, não, sei lá, eu queria ser facilitador. Ah, eu sou coordenador do empreitec, sabia? Eu vou fazer... Ah, na época era indicação. Ah, não. Eu vou fazer esse lance aí, cara, eu te coloco para dentro. Mas em uma condição, tio. Tem que vencer o aprendiz. Se não vencer, o aprendiz. Primeiro mostra que tu sabes, mostra que tu é bom, mostra que tu é empreendedor. Depois tu vem aqui e te arrumem. E fica tranquilo. Mas a primeira coisa, depois de vencer o aprendiz, tu fala, Warner, se vira, negão. Agora eu quero. Eu quero ser facilitador do melhor programa de empreendedorismo do planeta Terra. Então, beleza. Vai lá. Aí o que aconteceu, o processo foi depois do aprendiz, em 2010, eu entrei e ele me colocou mesmo ali. É só um parênteses aqui de empreiteco para empreiteco. Quem foram os seus facilitadores? Você fez em Nimeira? Não, eu fiz em Nimeira o Marco, Marcos Paulo, que era irmão do Marcos Paulo, que era irmão do... Esqueci o nome dele. Mas, enfim, era tudo só o Mauro, irmão do Marcos Paulo, Marcos Paulo, arquiteto, e aí o Léo, que era o coordenador do SEBRAE de Campinas, e um outro, Marcos Sala, que era convidado. Foram quatro facilitadores naquela época. Eram nove dias. Eu fiz também nove dias. Eu fiz dois mil e... Três? Dois mil e três. No meu foi o Kimura. Era para ser o Forner. Melhor, ou melhor, ou melhor. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto demais dele. É um amigo querido até hoje. Era para ser o Forner, na última hora não foi. Foi o Ricardo, que é... Cria do Forner. Não, não, não. Ricardo do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Eu esqueci o sobrenome dele. E tinha uma trainee, que era Fran, Françoise, que era do Piauí, porque na época iam de vários estados. Não era só dois estados. Bom, enfim, só curiosidade. Vamos embora. Aí você ligou para o Forner. Melhor ser humano que eu conheci na minha vida. Eu adoro trabalhar com ele. É um japonês. Com quem? Gente, o Kimura. Capitão. Ah, você está louco. Cara, é um querido. É um amigo. É um queridaço. Pode contar. Não tem aresta. É um cara simpaticíssimo. Nunca vi ninguém falar mal do cara, porque o cara é digno do tempo possível e imaginado. Exatamente. Eu sou suspeita, porque é um amigo muito querido. Mas aí... Eu sei que ele vai assistir essa entrevista. Beijão para você, lindão. Beijo, Kimura. Ainda bem que ele... Eu procurei, né? Para gravar também. Ele falou, não, vai lá e conversa com o Clodoaldo. Eu falei, já está na lista. Ele falou, então, peraí que eu vou ligar para o Clodoaldo. Simples assim. Ele me ligou. Ele me ligou. Boa. Então, todas essas emoções, esse controle emocional foi o que me fez e faz as pessoas vencerem. Não é hard skills, é soft skills. Soft skills, concordo. É que você vai ter sucesso na vida. É impossível alguém só de hard skills ter sucesso na vida. É controle emocional, é persistência, é polícia. É saber, é lidar com pessoas. A arte de lidar com pessoas. Se você não sabe isso, esqueça, sai desse mundo. Inclusive, tem um livro. A arte de lidar com as pessoas. Tem um livro que chama assim. Não sabia, não. Legal. Bom, enfim, tem essa prova de Uruguai, que aí eu vou pedir para o Forner contar para você o que ele fez. A prova inteirinha, ele falou sobre busca de informações. Ele vai nessa entrevista, ele vai falar isso daí, eu não vou nem contar agora como é que foi. Vou até deixar aqui escrito, porque eu vou lembrar de falar com ele. Teve coisa sensacional nessa prova que, putz, não dá para perder esse momento. Algo incrível. E a última prova foi a prova do organização. Nós tínhamos que organizar um jogo de basquete. Basketball game. Então, a gente ficou responsável por levar, organizar numa quadra, um jogo de basquete. E aí sim, voltaram as pessoas para fazer a última prova. Voltam quatro pessoas para te ajudar. Sozinho, você não dá conta. E o que eles queriam? Um prêmio. Eles queriam um prêmio, não um... Você tinha que ter o maior número de patrocínio, né? Aí, falou que patrocínio é com o papai, né? Aí não deu para ninguém. Aí não deu para ninguém. Aí o que ele fez? Eu consegui 150 mil reais de patrocínio. Levamos lá 5 mil pessoas no lugar. E fizemos tudo isso aí em quatro dias, cinco dias, alguma coisa assim. E que cidade que foi? Santa André, São Caetano, uma dessas duas. Ali perto. E aí o Henrique teve, acho que umas quatro vezes menos patrocínio. Só que o Roberto ali foi foda, porque ele falou que o meu game estava feio. Não foi o game mais lindo que ele já viu. O outro foi mais bonito. Então, ele deu empate na prova, porque o meu game não... Mas isso é coisa de televisão. É coisa de ali... Sim, sim. Eu falei, eu falei, eu vou dar empate. É porque você foi infinitamente melhor no termo de patrocínio. Conseguiu 150 pilas. Mas aí a prova dele foi muito boa e o nível foi muito legal e tal. Mas o meu foi muito legal. Assiste lá para você ver. Não tem tanta diferença. Eu quero ver. Mesmo com a edição das câmeras, não tem muita diferença não. Foi um belo de um game, né? Então, está aí sim. E como que você ganha, então, já que deu empate? Para quem não viu, conta aí. Tem uma sala de reunião que é ao vivo no Teatro da Record. Duas, sei lá quantas pessoas assistindo. Era muita gente. Eu não lembro quantas pessoas assistindo ao vivo. Então, o último programa demora, sei lá, umas duas horas para acabar. E aí ele faz perguntas, né? Ele olha lá. Quem são esses empresários? Eu sabia. Todos eles quais eram. O que você... Uma pergunta psicológica. Nesse quadro, o que está faltando? Que quadro você prefere? Eu preferia um quadro que estava em construção. Porque eu acho que pode ganhar tudo e ninguém precisa perder. A construção é algo fundamental, que eu gosto. Aí você fala aquelas coisas que você vem na sua cabeça naquele momento. Que a psicologia ajuda bastante. É. Aí tem coisinha por trás que é muito linda, né? E aí você vai... Nessa última prova, vai fazendo todo esse negócio e aí fica legal. E aí você vai construindo, né? E ele decide na hora. Ele não sabia quem ele ia... Realmente, ele não sabia quem ele ia contratar, né? Para ser sócio dele. E aí, sim, o programa brasileiro que o maior... Pagou até hoje, o maior prêmio da televisão brasileira é Miri, né? Foram esses dois milhões de reais. Graças ao Fábio? Graças ao Fábio. Quinze anos atrás, dois milhões de reais. Sensacional, né? Louco. O mais gostoso da história é que, na verdade, eu tinha uma... Era uma sociedade com ele na Brainer's, mas... Isso que eu ia te perguntar. Ele foi seu sócio aonde? Numa empresa chamada Brainer's, eu tinha um capital social, acho que uns 10 milhões, né? Não me lembro muito bem, mas era isso daí. E eu ganhei dois milhões. E eu cheguei para ele e falei, olha, Roberto, na verdade, eu não quero a Brainer's. Ganhei os dois milhões, está tudo certo. Bora lá. Falei, como assim? O que você vai fazer? Você não vai ser meu sócio? Falei, não, quero não. Vou para Minas, vou cortar aço, vou montar um negócio lá em Contagem, Betim, trabalhar. O que era isso, né? Falei, não, mas peraí, me mostra esse negócio, né? Faz um plano de negócio. Aí eu fiz um plano de negócio, 15 dias depois eu voltei para ele. E isso foi mais gostoso do que ter vencido o aprendiz. Aí foi sensacional. Aí eu mostrei para ele que aço era um bom negócio. Eu entraria com dois milhões e ele entraria com mais dois milhões. E a gente podia ser sócio nesse... E aí a gente montou um capital social, quatro milhões. Mas ele aceitou ser meu sócio nesse negócio. Então ele foi seu sócio. É, nós somos ainda até hoje, né? Nesse negócio. Aconteceu que muita coisa no aço aconteceu. E a gente, a empresa, está lá. Nós desativamos ela por um período que nós cortávamos, beneficiávamos para a Fiat. E aí a gente parou por um período. Aí eu mudei, né? Mudei para a Alemanha. Fiquei esses últimos três anos fora. Aí gravei o programa Rota Inovação. Enfim, depois do aprendiz, aconteceram algumas coisas. Primeira coisa, eu ganhei mais dois milhões, um pouco mais que dois milhões, dando palestras. Foram 150 palestras pelo Brasil afora, contando o que é o empreendedorismo, como a inovação, como o empreendedorismo, essa coisa toda aconteceu. E aí sim, depois disso daí, depois de toda essa experiência de palco e aí vai, o Marcos... Como o teatro te ajudou, hein? Ajudou demais, perfeito. Aí o Forner me colocou como facilitador e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais adoro fazer na vida, porque ser facilitador do programa, como o Empretec, é algo sensacional, é algo fora do comum. Me ajudou, eu treinei, sei lá, mais de 3 mil empresários ao longo desses últimos 10, 12 anos. 60 horas como empresário, eu aprendi a hackear. Eu aprendi a observar pessoas, eu aprendi num nível que aí, quando... Aprendi num nível que quando um dia sentado com o Álvaro Garneiro e o Zé Amancio, diretor do Aprendiz, ele me convidou, falou, olha, que legal, vamos viajar com o Álvaro, ele faz aquele programa 50 por 1. Ele era o diretor também, vamos criar o programa Rota da Inovação. Rota da Inovação, você dá a volta ao mundo, né? E vai gravando as principais inovações do planeta. Ai, que chato. Mas olha que importante, olha que interessante. Ele virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, responda sim pra uma pergunta. Você fala inglês, né, filho da mãe? Foi o Zé, ele já falou, puta que merda, não vai poder ser você. Foi o Zé, eu morei 3 anos nos Estados Unidos, fiz o meu MBA na Universidade da Califórnia. O inglês não é tão bom, mas eu acho que eu falo pra não caralho. Enfim, foi muito bom. Estar preparado, lembra da minha mãe? Lembra da minha mentora? Estar preparado. Por isso que eu falo, ouvinte, pelo amor de Deus, pelo amor do seu sucesso, esteja preparado. Estude inglês, estude chinês, estude qualquer língua, mas esteja preparado. Faça diferente, faça diferença. Hoje, nós estamos na quinta, quarta, né, Revolução Industrial, quinta, cada um fala uma coisa, enfim. Mas nós estamos aí, web trades surgindo, metaverso, nós temos blockchain, NFT, tokens, ou seja, o mundo mudou. O mundo mudou. Wake up, né? Acorda. Então, esteja preparado. Quando o Zé Amante fez essa pergunta pra mim, Mariela, foi a coisa mais gostosa da vida. E eu embarquei pra Finlândia e o primeiro programa, em 2014, gravamos na Finlândia. Nossa, já faz sete anos, oito anos? Oito. Oito anos já. E aí, sim, aí foram, até agora, cinquenta e oito países. Foram, sei lá, umas, eu diria, umas cento e poucas, duzentas, eu não sei, umas duzentas gravações, pautas. E aí, a coisa muda. Quando eu tô indo na Finlândia, quando eu pego o Peter Westenbach, é o dono da Rovio. Talvez você não conheça a Rovio, mas você conhece o Angry Birds. Então, ter o prazer de apresentar, de entrevistar um cara como o Peter, um bilionário como o Peter, lá em Helsing, é algo sensacional. Você viajar pra Uru, você participar do evento Slush, o maior evento de empreendedorismo da Europa, um dos maiores da Europa, né? Lá na Finlândia, você descer pra Estônia, ver que aquele país, ele é totalmente digital. Você pegar a Lituânia, você ir pra... E começa, porra, pra cá em Riga, e começa a descer, e começa a fazer... Isso não tem preço, sabe? Isso é... Mas aí, então, a gente vai fazer o seguinte, porque agora o próximo episódio vai ser pra falar disso. A gente vai falar da rota da inovação, e a gente vai falar mais sobre inovação, tecnologia, startup, e tudo isso que você viu aí, e que você tá trazendo... Em Pretec, o coração até bate, assim. Mas a gente volta num próximo episódio, já viram, né? Tem história demais pra contar. Clodoaldo, por favor, de novo, deixa a sua rede social, pra quem quiser te seguir e conhecer também sobre a rota da inovação. Clodoaldo Araújo. Ou um na frente. Tô te esperando, então, no arroba podcast.inovação.naveia. Lembra sempre, hein? Tá no Spotify, cinco estrelas, segue e compartilha. A mesma coisa na Apple Podcast. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder. E aí E aí E aí E aí